O que você faz para evitar que isso aconteça? Você procura antecipadamente por pontos de coleta? Como é que é isso? As técnicas, o que você bola aí para que a falta de água, que é essencial para a vida de todos nós, não se torne um obstáculo tão grande para você? Fala, Matheus. Sem dúvida, a água é um elemento essencial para todos nós. Para mim, por exemplo, que eu consumo bastante água, como sou ciclista, costumo sempre estar andando com minha caramalazinha, na minha bike e, no dia a dia, transporto o meu cantil na minha mochila DC e também, de vez em quando, costumo colocar no meu carro. Inclusive, tem até um vídeo sobre esse cantil aí no meu canal. Beleza? Bom, Matheus, eu já passei por muitos problemas de falta de água. E, numa delas, o rompimento de uma adutora que transporta água aqui, né, para a minha cidade, rompeu. Isso foi no ano de 2015. E deixou a parte da população aqui, da cidade de Salvador, a cidade de Amoro, sem água. E o pessoal ficou no desespero, rapaz. Chegando até a haver brigas por causa de água e até saque de caminhão pipa. Acredita nisso, cara? Pois é. Isso até me despertou para escrever um artigo intitulado de 10 dicas para economizar água. Vamos deixar o link aí na descrição para que o pessoal possa ler, né? E, certamente, vai ser de grande valia para aqueles que acompanham o canal Missão Carcará. Então, é isso, meu amigo. Um abraço. Tudo bom para vocês.